E a capital mineira vai receber três partidas da Copa das Confederações de 2013 e outras seis da Copa do Mundo de 2014. A cidade está se transformando com ampliação de avenidas, construção de novos viadutos e pista exclusiva para o BRT. Para os turistas, obras de Cândido Portinari e o paisagismo de Burlemax. Com uma população de cerca de 2 milhões e meio de pessoas, Belo Horizonte foi uma das primeiras cidades planejadas do Brasil. A Lagoa da Pampulha é o principal ponto turístico da cidade. É lá que está a Igreja de São Francisco de Assis, marco da arquitetura moderna de Oscar Niemeyer, com azulejos de Cândido Portinari e paisagismo de Burlemax. Já do alto do Mirante, da Praça do Papa, é possível ver a cidade que cresceu cercada pela serra e pelo verde. BH, como é chamada pelos moradores, também se orgulha de ser uma cidade arborizada e com muitas praças. Muita coisa para conhecer e de uma preciosidade sem limite, né? Exemplos de outras, como a Praça da Liberdade, que também foi totalmente renovada. Na Copa das Confederações e do Mundo, a capital mineira será destaque como a segunda cidade com maior número de jogos nos torneios. O aeroporto de Confins está sendo ampliado com a construção do Terminal 3, a reforma e ampliação do Terminal de Passageiros já existente e da melhoria da pista de pouso e do sistema de pátios. Mais espaço também para o desembarque de passageiros e para o estacionamento. Além disso, será criada uma nova praça de alimentação. O investimento total estimado é de mais de 500 milhões de reais. Quem vai ganhar é a gente, a gente mesmo, principalmente morador de Belo Horizonte. Vai deixar muita coisa, muito benefício. As obras de mobilidade urbana também incluem melhorias viárias. As obras para dar maior fluidez ao trânsito em Belo Horizonte incluem a duplicação de avenidas, a criação de novos viadutos, além de pistas exclusivas para o BRT. O ônibus rápido deve diminuir pela metade o tempo de cada viagem. Com as pistas exclusivas, o BRT não disputa espaço no trânsito com os carros de passeio. Além de dar mais conforto para quem usa o transporte coletivo. Aumentar a velocidade da viagem do usuário. No caso de Belo Horizonte, com redução de até 50% do tempo de viagem. Aumentar o conforto do usuário. Até 2014, ficarão prontos 25 quilômetros de BRT. Em 2020, esse número passará para 220 quilômetros. Aumentar o conforto do usuário. Tchau.